Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje estamos aqui em Streaton City para dar sequência a nossa série de Poké to Monsta Breco. Então galera, no último episódio a gente deitou o primeiro ginásio e a gente ganhou uma HMzinha marota, deixa eu ver onde é que tá esse HM aqui. E temos aqui Cut. Vamos usar então esse Cutzinho maroto e vamos ensiná-lo para... Vamos ensinar para o Ervilha, né? O Ervilha deve acompanhar a gente até o final do jogo, né? Creio eu. Então vamos ver quais ataques ele tem para tirar, que eu nem lembro mais. Acho que eu vou tirar o Leak, que é o que eu menos uso, né? Pode ser um ataque bom para quem sabe usar? Pode ser, mas para mim o que não uso não faz muita diferença, né? E pelo que eu me lembro, aqui embaixo tem uma arvorezinha que a gente pode usar um Cut. E, ó, bem aqui, rapaz. Olha só, minha memória está. Una Cuesa Buena. Beleza, então vamos ver o que nós achamos aqui. Temos uma Puequetobolas. Tá, beleza, nosso Super Potion. E vamos ver, mais para cá. Ah, mais uma Puebola. Olha, conseguimos uma boa bola. Ou grande bola, sei lá, né? Como seria a tradução disso, rapaz? Vamos seguindo, então. Acho que agora a gente pode sair aqui para o lado esquerdo da... da cidade, né? Tinha um velhinho aqui que falou que a gente precisava de uma insígnia. Olá, senhor. Tá, beleza. Cientista Fennel, eu estava procurando por você agora há pouco. Ah, então a gente vai ter que falar com a Fennel, né? Onde é que era a casa da Fennel? Era a primeira ou era a segunda aqui? Acho que era a primeira, não era? Vamos tentar, então. E vamos lá, era o segundo andar. Quem tinha que falar com a dona moça? Ah, é aqui mesmo. Tá, Juniper pediu para você completar a Pokédex. É um desafio completar a Pokédex regularmente, não é? Completar não, é adicionar conteúdo, né? Digamos assim. Opa, eu me distraí. Por favor, me traga um pouco de... névoa do sono que o Muna produz no Dream Art. Seria tipo o Jardim dos Sonhos? Onde é que é? Ah, será que não é aquele trocinho abandonado lá, não? Que tinha do lado da cidade? Tá, ele tá trocando toda hora de clima. Eu não sei se é a configuração errada do emulador ou se... O que que tá rolando, né? Mas dane-se, vai assim mesmo. E vamos ver... Ah, talvez seja aqui mesmo. Boervilha! Ah, Bianca. Ei, Real, você tá procurando por aquele Pokémon misterioso também? Tá bom. Eu apenas estava imaginando... Como... Mostrações funcionam. Osso ruídos. Ei, você ouviu esse som vindo do outro lado dessa parede? Vamos lá, vamos ver. Tá bom, era isso que eu tava querendo fazer, mulher. Ó, um ovo. Muuu! Ih, não é um ovo, não. Ah, espere! Ah, Clalique é o Muna, né? Nós encontramos você, Muna! Ah, vamos lá. Faça um pouco de névoa do sono. Muuu! Agora o Muna é uma vaca, né? Hã? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Você está falando com nós? Nós somos o Team Plasma. Nós batalhamos de noite para libertar os Pokémons dos tolos humanos. O que vocês estão fazendo? O Pokémon Muna e Muxarna... Nossa, o nome difícil. Eu vou demorar muito para decorar esses nomes. O Muxarna M tem um misterioso vapor chamado Névoa do Sono. Que mostra sonhos às pessoas, ou sonhos das pessoas, né? Nós vamos usar isso para fazer pessoas... Quererem libertar seus Pokémons. Vamos mostrar a eles sonhos para manipular o coração deles. Caraca, velho, maluco, eu dei uma bica no bicho. Ah, vamos lá. Libera um pouco de névoa do sono. Espera aí, você está chutando um Pokémon para fazer ele te dar um pouco da névoa do sono? Isso é rude. Por quê? Vocês são treinadores também, não são? Ah, isso mesmo. Nós somos Pokémons trainers também, mas... Nós estamos lutando por uma razão diferente. Tipo, mas... De qualquer forma, você está lutando, não está? Diferente de vocês dois, nós estamos lutando pela liberdade Pokémon. Então, tipo, eles estão prendendo Pokémon para lutar pela liberdade dos Pokémon, é isso? E libertar um Pokémon quer dizer que... Ganhar batalhas de Pokémon e levar Pokémon por força. Ah, tá. Então, eles fazem igual a Equipe Rocket, né? Eles ganham as batalhas e levam os Pokémon lá. Então, você pode perceber que nós vamos salvar o seu Pokémon de você. Olha só, cara, que hipócrita. Peraí, não machuca o Riel. Ó. Não, eu acho que não falou não machuca o Riel, tipo, não me machuca o Riel, alguma coisa assim. Eu estou com sono, acabei de acordar som, às 154 da manhã, acordei agora, tá ligado? Estou acordando e não vou gravar direto. Então, se a tradição estiver meio errada, não se importem muito, por favor. Puro Obiséquio. Então, vamos lá, Tocinho! Ah, cara, que nome bizarro para se dar para um Pokémon. Ah, então vamos mandar um Tio Hip, só para dar aquelas enfraquecidas, marotes e... Pô, já tem uma mordida assim na cara. Beleza! Sofra nas minhas chamas, criatura miserável. Olha só, pelo menos a gente não está batendo em mulher, né? E aí, Maria da Penha, mandou um abraço. Caraca, o bicho ainda ficou com um de HP, velho. Olha a sorte dessa criatura. Ah, mandar um Tacklezinho. Dá aquela pokeada no bicho. E é Toys. Caraca, quase level 15, rapaz. Ah, nossos sonhos maravilhosos. Você levou 400 gold por matar o carinha lá. Ah... Nós não estamos levando eles a sério porque são crianças? Ah, de qualquer forma, eu sou o próximo. Que isso, rapaz. Vai virar... Agora é a fila, né? Os caras são... São os ladrões, mas eles são os ladrões odésticos, né? Vai um de cada vez. Os caras são muito bons. Ih, agora a gente vai ter que bater em mulher? Não tem jeito, cara. Desculpa as meninas que estão assistindo isso, mas eu vou ter que sentar um cacete nesse bicho aqui. Desculpe, minha nobre puruló, hein? Tá, ele vai enfraquecer o meu ataque. Olha que maravilha. Eu vou atacar direto, eu quero nem saber. Qualquer coisa a gente apela pro Dentinho. Se bem que eu não lembro se Grammar é bom contra Venenoso ou algo assim. Mas dane-se, vamos lá. E... Adeus! Maravilha. Ganha mais uma XPzinha. Level 15 para nos outros. Quer aprender Flame Charge. O que que Flame Charge faz? Tá, vamos ver. Vamos dar uma abrizoiada. Beleza. Tá, parece que é tipo de buff, né? Não, é ataque físico. Poder 50. Quanto que o Ember tem? Ember tem 40. Então parece que é bom, né? Vamos tirar a Defense Crew, porque eu não costumo usar esse ataque, né? Então, tadá! Você esqueceu o Defense Crew e aprendeu. Flame Charge. Beleza, derrotamos o Plasma Grande. Ah, estou num pesadelo ou algo assim que ele falou. Ah, e não acredito que eu perdi. Mas, nós temos que obter a névoa do sono. Caraca, velho, tá dando uns bicuda no Pokémon, velho. Vamos lá, faça a névoa do sono. Ei, corta essa. Eita treta. O que vocês dois estão fazendo? Goofinoff é tipo vagabundiano ou alguma coisa assim, né? Eita treta, tem dois. Nós, no Team Plasma, devemos separar Pokémons de pessoas tolas. Se vocês não conseguem cumprir nossos duties, é tipo deveres, né? Digamos assim. E isso, isso não... Gaste... Quando ele está procurando seguidores? Ou o Gaste está tentando controlar as pessoas? Tentando manipular elas, né? Tipo... Ah, cara, tá me fodindo as palavras, tô com sono, mas é isso aí. Esse é Gaste... Quando um plano falhou, então... Ele é... Só sobre problemas e punições, digamos assim, né? De qualquer forma, vamos nos apressar... E dizer que... Nós sentimos muito pra que ele nos perdoe. Tá bom, né? Ah, foi o... Olha só, isso deu um Charna. Char! Hã? O que foi isso agora mesmo? Aquela pessoa chamada Gaste desapareceu... Por todo lugar e... Aquilo não era real, era? Poderia isso ter sido um sonho? Ah, e esse Pokémon? Oh! Eu não podia... Eu não podia esperar, então eu vim até aqui. Esse é o Muxarna? Muxar? Mô! É, porque a voz do... A voz do Muna é mais grave, né? Ah, e eles foram embora. Que bonitinho, ela foi ajudando... Pera aí. Alguma coisa aconteceu? Ah, Fennel. Hum... Bem, como você pode ver, Muxa estava aqui, mas Tim Plasma... Muxa, né? Muna estava aqui, mas o Tim Plasma e Muna. E aí, o Muxarna apareceu... E mostrou alguma coisa como um sonho? Então o Tim Plasma... Ah, eu acho que eu entendi. Ah... Muxarna evolui do Muna. Então, ver o Muna em perigo fez ele usar o seu poder criando sonhos. É, tornando o sonho realidade, né? Pra salvar o Muna. Isso quer dizer... Pera aí um segundo. Caramba, essa é a névoa do sono? Caraca, ela roubou o nosso item, véi. Tá, com isso eu posso completar minha pesquisa. Vocês dois venham até a minha casa depois, ok? Ah, que... O quão aleatório foi isso? Bem... Então, por que você não vai pra casa da Fennel? Eu? Ah, eu vou dar uma olhada... Uma procurada pelo Pokémon que a gente viu agora. Tá, beleza, né? Mas eu quero dar uma explorada aqui no lugar. Aqui não tem um caminho? Não, não é um caminho, não. Ai, batalhas! O que será que vamos encontrar aqui? Olha, só temos um Purlón. Bom, acho que eu não vou querer capturar um Purlón, hein? Ele é tipo dark ou venenoso? Ai, eu não testei Flame Charge, né? Bom, isso aqui já tirou mais da metade. Então, Flame Charge deve dar a quanta do recado. Caraca, o Timor and Bear equipado eu nem lembrava, tá ligado? Mas beleza, vai assim mesmo. Caraca, animaçãozinha do fogo muito da hora, véi. Caraca, ele ainda aumenta a velocidade. Mano, esse ataque é muito bom. É, isso porque eu não vi o quanto que... Quantos ataques a gente pode usar, né? Quanto que ele tem de pipi. Mas aqui tinha um item. Vamos dar uma... Catadinha a questão. É, uma Pokébola simples. E beleza, vamos ver o que nós temos mais pra... Tem coisa lá em cima. Tá, aqui não tem como passar. Como é que eu chego lá em cima? Tá, eu tenho que subir essa escada, mas não dá pra ir pra lá agora? Não dá. Parece que dá. Beleza, então vamos dar aquela subidinha aqui, marotas. E... Aqui, rapaz. Conseguimos uma Potion. É, se bem que eu nem tenho usado item, né? A gente tá indo direto no centro do Pokémon quando precisa. E pra cá nós temos o quê? Oh, mais item, rapaz. Repel, repel é bom, hein? Repelente, pra deixar os insetos longe de nós. Como é que eu chego ali? Não tem caminho por aqui, não, tem? Tá, do outro lado ali. Não sei como chegar ali. Maravilha. E mais batalhas. Vamos ver se parece... Oh, um Muna. Um Muna é o quê? Parece ser... Psíquico, talvez? Já chega de level 10, hein? Eu acho que eu vou catar ele, hein? Acho que eu vou... Só acho que eu vou dar uma catada nesse bicho, hein? Caramba. Será que a gente mata se der mais um golpe? Ah, obrigado por usar a Defense Crew. Muito obrigado, criatura. Vamos dar um tacklezinho? Espero não matar o bicho, né? Maravilha. Peraí, como é que é? Tá, parece que é tipo um escudo. Vamos tentar catar esse bicho? Eu não pensei no nome pra ele ainda. Vamos usar uma Pokebola padrão mesmo? Se não der, a gente usa uma Great Ball. Então vamos usar o macetinho. E... Ah, mas bem pra baixo. Yes! Conseguimos! Eu tenho um nome que não tem nada a ver com Pokémon, tá ligado? Mas como ele fica falando mua, eu vou botar um nomezinho bonitinho em ela. Cadê o... Ah, tem que botar upper. Mimosa. Não tem nada a ver com Pokémon, né? Mas tá valendo. Maravilha. Então Mimosa entrou para o time. Vocês podem ver Mimosa. Bonitinho se mexendo ali embaixo. Ah, achei que... Ah tá, achei que não dava pra passar da porta. Peraí, era do outro lado que pegava aquela escada? Ah, aqui não tinha como passar, né? Será que tem alguma estação própria pra isso? Ou então... Um outro caminho que a gente... Ah, pode ser por aqui também, né? Só que a gente teria que vir do outro lado. Então deve ter outro caminho pra gente passar ali. Beleza. Então a gente tem que ir na casa lá da Fennel de novo. Mas eu vou dar uma passadinha no centro do Pokéton Monsta. Se eu conseguir acertar a porta. Porque a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos, né? Cuidado só dos animais. Sempre dê carinho, amor e cuidados aos seus animais, né? Cara, olha que bizarro. Dentinho foi a única Pokémon que a gente catou por catar mesmo até agora, né? Isso é muita crueldade, cara. A criança não tá nem recebendo carinho. Mas beleza. Vamos ver o que temos lá pra fazer na casa da Fennel. Tá, beleza. Tadá! Muito obrigado. Eu consegui um pouco de Nelva do Sono. Então eu consegui coletar... Save Files. Ela tá falando do jogo, né? Ou tipo, recordações, digamos, né? As anotações de outros players. Tá, muito obrigado. Como... É... Demonstração da minha gratidão. Eu vou te dar esse Seguir. Tá, é um dispositivo relacionado à comunicação. Como conexão infravermelho ou a Wi-Fi do Nintendo DS, né? Bom, isso não vai servir muito pra gente porque... A gente não tem como conectar, né? Que eu estou jogando via emuladores. Porque infelizmente não tem o joguinho, então... Tá, beleza. Desligar esse hospitais em... Tá. Ok. Ih, já ligou a paradinha ali. Olha lá que massa. Tá. O que que isso faz? Ah, tá ligando ainda. Tá, como você pode ver, o Seguir está ativado. E esse screen aparece. Essa tela, né? O cara tá traduzindo pela metade, né? Se você tocar o ícone de interrogação no canto... Direito? Ah, beleza. No canto direito da tela, você pode ler sobre o Seguir. Sobre sincronização do jogo. E eu gostaria de explicar um pouco mais sobre o sistema de coletar dados dos treinadores. Você quer... Você tem tempo? Não, não tem, não. Ah, me desculpa. Mas eu tô feliz que... Eu tô tão feliz que eu vou explicar sobre isso de qualquer forma. Caraca, mano. É isso que eu detesto em jogo de Pokémon. Tá, como agradecimento, nós podemos fazer uma coisa legal. Agora, sincronize... O GameSync pode trazer memórias de Pokémon dormindo usando a Dream Mist. Não entendi muito bem, não. Tá, mas ele pode coletar informações de treinadores ao redor do mundo, né? Mas eu vou ficar pulando isso porque isso não faz... Não tem utilidade nenhuma pra gente, tá ligado? A gente não vai usar esse sistema. Então, beleza. Muito obrigado por ajudar, Ophaniel. Isso é por minha conta. Por favor, pegue e não seja tímido. E o que é isso? Pau, pede. Ah, deve ser alguma coisa pra registrar, tipo, os amigos que você fizer através... Da... Do sistema de trocas via Wi-Fi e tudo mais, né? Ou infravermelho, digamos assim. Estou livre? Por favor, me diga que estou livre. Beleza, meus Pokémon estão tão bonitinhos aqui, não estão? Tá todo mundo bonitinho. Eu vou deixar os outros level baixos por enquanto. Qualquer coisa eu dou uma opada em off pra... Balancear os níveis, né? Porque... Por favor, me deixa passar, me deixa passar. Ah, me deixou passar. Maravilha. E... Rota 3. Tá, beleza, né? Olha lá, o que é isso? É uma Crash ou Daycare? Tá, beleza. Aqui deve ser o Daycare mesmo. É, o Daycare. Daycare serve pra gente deixar o Pokémon treinando ali. Que isso, batalha já? Tá, eu me sinto invencível porque eu estou... Rodeada de crianças sorridentes e Pokémon. Isso não faz você invencível não, mulher. Tá, beleza. Então, a mulher trabalha na Crash lá, pelo que parece, sei lá. Ela mandou um Lil Pepe. Ó. O cara vai ficar falando o nome do Pokémon errado até o final do jogo, né? Beleza, vamos mandar um Flame Charge e queimar os sonhos dessa criatura. É, ele não tem tanta diferença do Ember não, mas... Ele aumenta a nossa velocidade, então tá valendo, né? Dá pra apelar um pouquinho com isso. Adeus, Lil Pepe. E olha, ele não deu um de dano na gente, cara. Maravilha. Vamos dar um Muna. Eu taco fogo nas merda tudo. É assim, desde que eu joguei o Pokémon Crystal e eu vou seguir assim. Mentira, eu vou usar a estratégia quando eu precisar, mas por enquanto ainda não é necessário, né? Caraca. Ainda deu Critical, velho. Que batalha perfeita, cara. Tá, beleza. Você é forte. Tome esse dinheirinho aí por ter ganhado e tal. E... Caixinha de areia, é isso? Eu só tô vindo aqui porque eu quero ir no escorregador, é isso mesmo. Segura essa! E, pirraio! Tipo... Que falta de educação é essa, pirralho? Pra escola, tadinho. Tadinho! Ainda manda um Pokémon de grama, velho. Ah, cara, é pecado fazer isso, mas... Desculpa, panseja. Apenas o ervilha pode ser um Pokémon de grama forte. Ó. Peraí, mas... E pirraio? Ele tem algum Pokémon que usa pirraio? Eu não sei se panseja pode usar. Level 16. Maravilha. Ih, beleza. Ups. Tá bom, né? Então vamos lá. Ah, eu achei que ele escorregava sozinho. Ah, cara, que sem graça. E vocês batalham também? Eu quero XP. Ei, treinador, eu quero brincar com você. Tá bom, vamos brincar então. Brincar de morrer. Ó. Então vamos lá, Wendy. Me sinto, Capitão Gans. A gente não tem Pokémon de água, tem? Não. É, então vamos combater fogo com o normal, né? Dá aquela enfraquecida marota. Ah, você me deu um arranhão. Então toma essa pokeada aqui, né? Caraca, velho. Peraí, o cara ataco duas vezes no mesmo turno? Peraí, o cara tem uma habilidade que ele ataca duas vezes no mesmo turno, é isso? Eu não entendi isso direito não. Só vê na edição e por favor me expliquem nos comentários porque... Mesmo eu vendo o que aconteceu, eu sou burro, então... Ó. Tá, beleza. Batalhar Pokémon é bem popular aqui no Daycare. Você pode batalhar ali. Vamos dar uma passadinha na pré-escola pra dar aquela bizoiada, né? Várias crianças. Ah, esse é Pokémon. Eles não parecem ser muito saudáveis. Deixa eles descansarem aqui um pouco. Ah, maravilha. Eu achei que eu ia ter que voltar no centro do Pokémon lá embaixo, né? E você, as criancinhas? Tá, sério. Caras são apenas garotinhos. Tá. Tá, eu sou a filha do... Ah, tá. Eles ficam correndo ali pelo Daycare e tal. As criancinhas e blá 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 ajudando os Pokémon. Isso aqui é um ovo ou uma bola de futebol? É, aparentemente uma bola de futebol. Ô, crianças. Falta de respeito. Yeah! Eu vou correr. Você pode me perseguir. Você corre. E eu vou te perseguir. Mudança de perspectiva. E a realidade muda. Tá bom, né? Deixa os criancinhas ali brincando. Tá, você é familiar com batalhas... Duplas, sim. Tá, você tem que me seguir na de ginásio, de qualquer forma. Ah, beleza. Aquelas batalhas duplas que apareceram no Pokémon Emerald. Jitsu e o Manjo. Ah, aqui deve ser uma batalha dupla. Oh, rapaz. Ah, um mais um é dois, certo? As criancinhas não sabem nem falar direito. Já tá querendo cair no Fight. Tá, beleza. Então vamos lá. Akumi e Emi. Ah, mandaram dois por Lone. Maravilha. Ah, não. Foi o Dentinho, pô. Devia ter trocado, botado o... Ai, ai. Devia ter botado o Ervilha. Mas dane-se. Vai sim mesmo. Do jeito que tá, vai. Pô, devia ter atacado mesmo. Mas beleza. Dá nada não. Que vergonha. Vamos então tacar fogo nesse daqui. E você dá um tecozinho nesse daqui. Maravilha. Adeus. Aumentou a Speed mais uma vez. Esse Pokémon vai ficar muito apelão, cara. Na moral. Dentinho tava de level 2. Deve ganhar uns 2 ou 3 levels agora, né? Ah, 2. Cara, se bem que ele é normal e Dark, né? Talvez daria pra gente usar ela. Caraca, achei que ia ganhar mais um, hein? Ah, não. Tá, 2 GHP. Mas, ela saiu vitoriosa. E vai ganhar mais um ou 2 levels, eu acredito. Aprendeu o Bite já. Ataque tipo Dark. Já vai ser útil. Maravilha. Vamos aproveitar. Vamos falar com a tiazinha aqui do Prec. Ela vai dar uma força pra gente, né? E aí, meus Pokémon tão meio... Meio... Precário aqui. Vamos dar uma força aí, tia? Beleza? Agora é hora de seguir viagem. Ô, rapaz. Tô recebendo ligações no meu telefone. Ô, treta. História. Alô? Alô? Ai, ai. Por favor, façam-me entender essas pessoas que ligam e não falam nada. Beleza? Então, tá. O Xaren apareceu. E aí, espere. Ahn... Nós dois temos uma Thrill Base. Então, deixe-me mostrar como eu fiquei mais forte. Tá bom. Bora X1 então, Playboy. Cara, eu amo XP de graça, velho. Como eu amo XP de graça. Ih, qual era o Pokémon inicial dele? Ah, ele tinha um Oshawott, né? Beleza. Vamos botar o Dentinho. Caraca. 14, mano. Será que o Dentinho dá quanto? O Dentinho tá de que level? Level 1. Ih, Dentinho. Ervilha, né? A gente já tá confundindo os nomes, tá? Aquela maravilha, né? Beleza. Vai, Ervilha. Mandou um Water Sports. Deu um legzinho maroto, mas não dá nada não. E... Vamos mandar um Vine Hip. É o que a gente pode fazer. Tá querendo me enfraquecer, Playboy? Tu tá querendo me enfraquecer, Playboy? Toma na cara, filhão. Pô, pior que nem o tanto dano assim. Tá, você escolheu um bom movimento, como sempre. Tome mais um, então. Gostou? Tá, ele tinha uma Barry, né? Vamos ter que dar mais, eu acho que dois golpes pra... Dar um jeito nesse bicho. Eu espero que um golpe dele me deixe com pelo menos um terço do HP, ou que a gente dê um Critical. Ah. Ih, eu me preocupo, eu noto que ele me enfraqueceu. Adeus, OshaWats. Caraca, muita pouco XP. Beleza, vamos... Vamos deixar ele mesmo? Bora lá, por lá. E agora a gente troca... Pro Tom 5, eu quero que ele evolua logo, tá ligado? Porque geralmente eu tenho o costume de fazer o primeiro Pokémon evoluir antes do primeiro ginásio. Só que como eu tô fazendo em série, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, né? Pelo menos não em off. Beleza, vamos mandar aquele Flame Char de marotos. E... Hum, tá bom. Tá valendo. Oh, rapaz, como eu amo quando dá Critical. E vamos ganhar um pouquinho de XP pra cada um. Tá, beleza, você me derrotou, blá blá blá. Toma aí 1.200 aí pra sua quanta. Ah, entendo. Então é assim que você batalha. Ei, saia do caminho. Eita treta. O que foi isso? Hã? Bianca? Por que você tá correndo? Ei! Aqueles caras que... Aqueles caras seguiram em frente? Sim, naquele caminho, mas... Por que vocês estão correndo? Ah, sério? Eles correm tão rápido? Correm mesmo. Moça... O... Meu... Pokémon... Ah, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não chore. Bianca, sério. Por que vocês estão correndo? Caraca, Xeran, eu sou muito burro. Ah, você tem que ouvir isso. Aqueles caras roubaram o Pokémon dessa garotinha. Tá, você devia ter falado antes. Cara, não tava meio óbvio? Beleza. Ah, nós vamos conseguir aqueles Pokémon de volta. Por favor, Bianca, fique com a garotinha por aqui. Tá bom. Mas primeiro eu vou pegar esse item. Show? Super Potion. E eu acredito que a vida dos meus Pokémon estejam ok, né? Tá suça, rapaz. Tá, já tem um item ali que eu já meti zoião. Tá. Eles correram aqui dentro. Ah, esses Pokémon estão com HP bom? Sim. Então vamos lá. Beleza. Ah, uma batalha. Eita, um voador. Caraca, que engraçado. Parece que o nariz dele é um coração. O Woobats. Hum, tá. XPzinha básica. É nóis. Tá, beleza. Ele identificou a gente. Coisa que eu considero deveras inútil. E... Morreu. Porque ele não deu um ataque nem pra dar aquela raladinha na gente, né? Beleza. Woombat foi... Woobat, né? Agora eu tô falando Woombat. Tá. Esses caras... Não escutam a razão. Beleza. Então... Tá. Vocês não podem usar um Pokémon no seu potencial completo. Isso não deixa esses Pokémons tristes, blá, blá, blá. Então vamos lutar. Beleza, cara. Se bem que eu sou mais forte que vocês, né? Então... Ai, ai. Fazer o quê? Tu vai mandar um pra trás e vai falar que não posso usar o potencial dele completo, né? Beleza. Vou aproveitar isso aqui que se ele evoluir no level 17, a gente já vai ter aí uma evolução dele que eu não sei o nome. Talvez Emboar. Ou Emboar é terceiro. Picknike, talvez. Não tenho certeza. Mas beleza, né? Eu tô chutando aqui o nome dos Pokémon porque eu não sei nada dessa geração praticamente. Estou aprendendo junto com vossas senhorias. Ainda dei um critical, tá ligado? Ainda dei um critical, tá ligado? E level 17. Beleza. Ah, estou chocado como eu perdi por uma criança como ele. E maravilha. O quê? Tocinho está evoluindo. Parabéns. Seu tolcinho evoluiu num Pignite. Beleza, né? E ele quer aprender Arm Trust. O que seria isso? Oh, a lutadora, hein? Tá, o poder dele é baixo. Beleza. É bom ter um ataque, tipo, lutador? Então eu vou tirar o Teckle. Posso estar fazendo merda? Posso estar fazendo merda. Mas e daí? Eu taco fogo em todo mundo mesmo? Ah, o quê? Nós perdemos. Blá, blá, blá. Nada é mal real. Ok. Agora vocês devolvam o Pokémon daquela garotinha. Vocês não precisam devolver. Eita, treta. Tá. Mais batalhas, né? Beleza. Tá, peraí. Nós conhecemos... Tá, gente, amigos. Se conhece há muito tempo. Vamos mostrar como é que se faz, né? Vai ser batalha agora com dois treinadores, é isso? Batalha dupla com dois treinadores. Isso é massa. A animação deles é a mesma, cara. Caraca, velho. O meu bicho tá muito monstro, mané. Bom, eu não sei o que seria efetivo contra eles, então eu vou fazer o... Ai. Puts, grilo. Ai, cacete. Por que que eu fiz isso, velho? Isso que dá clicar rápido, né? Ai, tô matando o Pokémon dos Brothers. Vê se pode. Eu tô falando, ó. Quando eu falei que vocês iam ficar me vendo fazer burrada... É porque vocês iam ficar me vendo fazer burrada, né? O cara é maluco que ataca os Brothers, tá ligado? Tipo, só de zoos. Vou matar teu Pokémon aqui rapidão. Beleza. Mandou uma arma de água. Agora cliquei certo, rapaz. Ai, ai. Eita treta, o maluco ficou vermelho. Ajuda o maluco que ele tá doente. Maravilha. Com isso, eu já até pensei no nome do episódio. Fogo amigo. Pior que vai fazer total sentido quando vocês verem essa parte, né? Beleza. Em ordem pra liderar os Pokémon. As duas pessoas vão lá. Nós vamos levar os Pokémon deles. Tá, tanto faz. Vocês são desperdício de tempo. Caraca. Sharing é mal, hein, velho. Tá, beleza. O que você quer dizer? Os treinadores estão... Fazendo esses Pokémon sofrerem? Eu não consigo entender isso. É, eu fiz até o Pokémon sofrer, seu otário. Beleza. Nós vamos devolver o Pokémon, mas... Fique sabendo que esse Pokémon vai sofrer nas mãos de outra pessoa. Algum dia abre seus olhos pra nossa complexidade. Eu meio que concordo com isso, mas eles estão sendo muito hipócritas. Então... É, eu não consigo defender eles. Bom, deixa eu... Dar uma... Se bem que tem 35 minutos, né? Eu não sei se tem como explorar essa caverna. Mas eu vou salvar por aqui mesmo. E a gente vai continuar no próximo episódio, beleza? Então vamos dar aquele savezinho maroto. E... Pimba! Ó, nada a ver. Então, galera, é isso que eu queria trazer nesse episódio. E a gente se vê provavelmente na semana que vem, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Beijo, povo! Tchau, tchau, tchau!